Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, é sempre um prazer poder estar aqui com você, entrando na sua casa, agradeço sempre as manifestações que a gente encontra na rua, às vezes na farmácia, no supermercado, eu assisto sempre ao Janela Aberta, é sempre uma alegria saber que você nos acompanha e dá esse privilégio de nos acompanhar e recebermos nas vossas casas, obrigado pela audiência. No programa de hoje a gente vai receber o famoso padre Antônio Matius, eu digo famoso porque ele já esteve aqui mais uma vez e o programa dele fez muito sucesso, o padre Antônio Matius que falou conosco sobre o tribunal eclesiástico, falou sobre questões de nulidade matrimonial, e nesta noite a gente vai falar sobre a iniciação litúrgica, que também ele é especialista nisso e eu vou saudar o padre Antônio nesta noite. Obrigado, padre Antônio, mais uma vez aqui ao Janela Aberta, já fazia tempo que a gente queria fazer esse programa, esse segundo programa, não é verdade? Verdade, e eu saúdo o Tel e agradeço essa possibilidade, saúdo também os telespectadores e realmente eu gostaria de que a minha entrevista valesse para melhorar um pouco as celebrações da nossa liturgia. Liturgia tão linda, tão rica, tão maravilhosa e nem sempre bem executada. É verdade, e aqui a gente vai seguir um roteiro muito interessante, porque o padre Antônio em 15 de agosto de 2012 publicou um livrinho importante com várias orientações acerca da liturgia e muitas paróquias já fizeram curso baseadas neste livro, as paróquias, seguindo as orientações do padre Antônio e a gente vai tentar no programa de hoje, resumidamente, obviamente, apesar de o programa ser em torno de uma hora, mas a gente vai resumidamente tentar abordar os temas que este livro traz. Eu queria, primeiramente, que o senhor falasse um pouco para nós, padre Antônio, para o telespectador que nos acompanha e que a gente é bem acompanhado, fora inclusive de Belém, as pessoas geralmente perguntam o seguinte, para quem também não é da vida da igreja ou que não é conhecedor da vida litúrgica, como o Vaticano II, qual foi a grande mudança que ocorreu na liturgia? Porque às vezes, assim, no jargão popular se diz, com o concílio do Vaticano II houve uma mudança na liturgia importante, as pessoas ouvem muito isso. Como o senhor está falando sobre liturgia, eu queria que o senhor pudesse explicar ao nosso público maior em que consistiu, qual a importância do Vaticano II do ponto de vista de mudanças litúrgicas para a igreja? Linda pergunta. O Vaticano II, bem resumidamente, ele pegou e quebrou aquela imobilidade das celebrações litúrgicas, que vinham há séculos e séculos, também por causa do latim. Então, o Vaticano II, ele quis fazer com que as celebrações fossem na língua popular de cada nação e pediu para que as nossas celebrações fossem criativas e participativas. As duas palavras que o Vaticano II mais usou no documento Sagrada Liturgia foram exatamente essas. É preciso que as nossas celebrações sejam realmente participadas pelo povo e que nas celebrações haja criatividade. Então, participação e criatividade. Aí desencadeou um funcionamento melhor da liturgia. No começo foi tanta criatividade, tantas iniciativas, até no exagero. Mas, pouco a pouco, pouco a pouco, foram sendo cortadas essas iniciativas e hoje, nós podemos dizer que não estamos na altura do desejo do Vaticano II. Em que sentido? Falta criatividade. Tem certas pessoas muito tradicionalistas que eu chamo nesse livrinho de rubricistas, que eles acabam voltando para trás, voltando para trás, voltando para trás, proibindo isso, proibindo aquilo. Eu estava numa reunião da CNBB com todos os bispos do nosso Regional Norte 72, aqui, e um dos bispos, ele disse assim, eu não mando mais as equipes de liturgia para as reuniões em Belém, porque quando voltam, trazem uma coleção de proibições, proibido isso, proibido aquilo, proibido aquilo, proibido aquilo. E ele dizia, esse não é o espírito da igreja, não é o espírito da proibição do Vaticano II. E, infelizmente, ainda é o que a mais a gente vê. E, então, o povo não pode fazer, não pode participar, não pode dançar, não pode saudar, não pode se mexer, não pode fazer quase nada. Infelizmente. Isso é lamentável. Mas, essa questão do que pode, o que não pode, isso está dentro de que orientação? O missal, ele é, de fato, a grande orientação, se a gente pudesse perguntar, o público vai perguntar, mas aí, então, a gente vai se basear em que, padre? Sim, o missal, como abreviário, oração do tempo presente, ele tem rubricas, a palavra rubrica vem do latim, que é rubrum, que quer dizer vermelho. Exato. Então, o missal e também, esses livros da oração do tempo presente, tem escrito em vermelho, orientações, para facilitar, para fazer com que o povo siga uma determinada linha. Mas, essas rubricas não são normas acima de qualquer coisa, devem ser postas em prática, do momento que ajudam, a participação e a criatividade do povo. claro. E não uma coleção de proibições. E tem alguns, fanaticamente, do passado, que não admitem nenhuma mudança. E as mudanças, quando é para o bem, devem acontecer. Esse é o grande problema que nós temos. Então, nossas celebrações, elas são cada vez mais fechadas. Eu tenho grandíssima esperança, grandíssima confiança, que o Papa Francisco, que é um homem da América Latina, argentino, mas é da América Latina, ele abre um pouquinho as portas também da liturgia. Por quê? Quem fez o concílio Vaticano II, foram grandes espíritos, grandes mestres, grandes mestres, grandes doutores, e quase só europeus, com uma mentalidade europeia. Eles não conseguem entender o modo de pensar do terceiro mundo. América Latina, África, e assim por diante, que querem coisa mais atual. Eles se acontentam com aquilo, porém, se acontentam para modo de dizer. Porque as igrejas na Europa, estão muito mais vazias do que as nossas. Então, eles também não se acontentam. Daí a necessidade de voltar para trás e ter criatividade, e ter participação. Senão, nossas igrejas esvaziam. Então, pelo que o senhor está dizendo, o mais importante do espírito da liturgia é cativar as pessoas para louvar com alegria e com amor. É isto. Muito mais do que prender as pessoas, encurralar as pessoas. Seria isso o que o senhor quer dizer? Theo, você acertou em cheio. Você é um exímio apresentador, um homem inteligente, que participa, que nos ajuda no tribunal, e também nisso você morou exatamente na jogada. Celebrações litúrgicas são uma festa. A festa da Páscoa, a festa da ressurreição de Jesus, a festa da família de Deus, do encontro do povo de Deus. Então, nossas celebrações devem ser de festa. No dia que acabar, a festa acabou a liturgia. Infelizmente, nós vemos algumas celebrações litúrgicas que mais parecem um velório do que uma festa. Velório, tal, morto, tá aí, você tem que chorar. Muitas das nossas celebrações são assim. São tristes, melancólicas. Tristes, melancólicas, cheios de proibições. Lamentavelmente. Eu, então, aqui eu peço, dentro das normas da igreja. Claro. Na linha dos maiores liturgistas do mundo. Que é preciso mudar, é preciso pôr em prática os documentos da igreja. E é preciso ouvir as inspirações do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser o nosso grande mestre. Aquele que nos ensina como nós devemos fazer nossas celebrações. Com certeza. Eu queria que o Alexandre mostrasse aqui para nós. Você está mostrando o livrinho. Eu queria mostrar aqui o livro... Esse livrinho que o Padre Antônio está mostrando. que vende aqui na Cúria, a um preço... Olha, essa iniciação litúrgica, a um preço de dois reais. É isso, Padre Antônio? É, exato. Você não está acreditando? Dois reais. Dois. Esse precinho aqui. E que é muito interessante, porque ele fala de coisas maravilhosas. Por exemplo, o senhor está falando, o senhor aborda aqui problemas sobre a questão da... Eu achei interessante o que o senhor colocou aqui, a questão da postura, também a postura. Eu queria que o senhor falasse disso, a postura, a leitura, também o cuidado. Porque, observo, eu lhe falo porque eu gostei... Numa época eu me interessei um pouco por essas questões da liturgia. E, quando lia sobre isso, via que os comentaristas, os estudiosos falavam também do amor que a gente também tem que ter ao preparar. Uma celebração litúrgica. Então, a postura de estar no... Quando você vai fazer uma leitura, se preparar para aquela oração, também fazer a coisa, não de qualquer jeito, não de improviso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também. Ótimo! Nessa, nesse livrinho, na capa do livrinho, é apresentada a figura de Jesus. Ao fundo, são apresentados apóstolos e outras pessoas. Quando se trata de apresentar a palavra de Deus da Bíblia, qual é a postura que nós devemos assumir? Olhe, deveria ser como fazem os artistas de televisão. Veja, por exemplo, eu dificilmente assisto a novela. Mas as novelas encantam, maravilha, o pessoal fica encantado, maravilha, deixa tudo para ver a novela. Por quê? Porque aqueles atores e atrizes, elas quase que, digamos, para modo de dizer, encarnam o personagem que vão representar. Assim deve ser, quem faz a proclamação da palavra de Deus, você lê a palavra de Jesus, pense que você é Jesus. Fale do jeito de Jesus, fale do jeito de Jesus, você vai fazer uma leitura de São Paulo? Então, você deveria pensar, eu sou São Paulo, como é que fala São Paulo? Falar como São Paulo? Se você lê a leitura de Jeremias, assuma a postura nobre, alta, importante, convicta de Jeremias, para que quem escuta você ouça a palavra de Jeremias, a realidade é muito diferente na prática. Muitos fazem bem e muito bem e maravilhosamente bem, mas tem outros que vão aí e fazem leituras que nem eles entendem. Tem certas pessoas que lêem sem expressão, sem fé, sem postura, e então chateia. Perdão, sem observar a pontuação, o ponto parágrafo, o ponto seguido, o ponto de interrogação, trocando, como dizia um padre, o paralítico por o paráclito, o paráclito pelo paralítico. Também isso, também isso, mas também o que eu gostaria de dizer, é que você, ao fazer as leituras, deve representar o autor da palavra. Se é Moisés que fala, represente Moisés. Se é Judite, represente Judite, dar expressão, dar ânimo, dar vida, isso que é o fundamental. Nem sempre isso acontece, algumas vezes sim. Theo, eu gostaria de dizer, um dia eu fui numa igreja aqui, do centro da cidade, fui assistir uma missa, mas foi uma hora, uma hora e pouco antes da missa de sétimo dia, onde eu ia concelebrar. Aí, eu vi aqueles leitores que liam bem, corretamente, aquele padre que falou maravilhosamente. Ninguém sabia que eu era padre, eu estava lá no meio da assembleia, olhei para a direita, olhei para a esquerda, e vi aquele pessoal participando. Eu disse, opa, grande número de pessoas na igreja. Depois, eu fui saudar o pessoal da liturgia, e disse, parabéns, vocês estão realmente realizando uma boa liturgia. De quem vocês aprenderam? Ah, nós fazemos cursos. Ah, é? E que curso vocês fazem? Ah, tem palestrantes. Vocês estudaram? Podem me dizer algum livro que vocês estudaram? Ah, sim. Aquele livrinho também, Iniciação Litúrgica, de um certo padre Antônio Matios. E que é ele? Ah, não sei. Então, eu dei os parabéns, depois dei os parabéns para o padre, que foi excelente celebrante. E ele me disse assim, é que nós preparamos bem as equipes de liturgia. Então, eu disse, toda igreja deveria ser assim. Nossas igrejas, muitas vezes, são vazias. Nós não podemos culpar o povo porque não vai para a igreja. Devemos culpar as celebrações incompetentes que nós fazemos. Certo. Então, é preciso melhorar as nossas celebrações. Então, tem que preparar as equipes de liturgia, também com o espírito da liturgia. É, porque isso que é importante, padre Antônio. Depois, eu queria conversar com o senhor uma questão que eu acho que é importante. Cantos, barulho, silêncio. Enfim, bom, daqui a pouco a gente volta no Sardai TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Jandela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje, entrevistando o padre Antônio Matios, que está falando sobre iniciação litúrgica. E muita coisa a gente tem ainda para conversar sobre o padre Antônio Matios, acerca das celebrações, das nossas celebrações, das santas missas. Ele aqui está preocupado um pouco com isso. Falando da importância, né, padre Antônio, dessa formação. O senhor, no bloco anterior, estava dizendo que o padre que o senhor foi naquela paróquia, naquela igreja, na verdade, que o senhor ficou muito satisfeito, porque ele preparava as equipes de liturgia com o espírito da liturgia. E que isso também é importante, né, porque mais do que regras, é entender o espírito da liturgia, que é a participação das pessoas, as pessoas se sentirem felizes. O que é diferente do que eu queria perguntar? A missa não é um teatro? A missa não é um teatro. Se a gente transformar a missa em teatro, esvazia tudo. Porque a missa é um encontro de fé, de piedade, uma celebração da ressurreição de Jesus. Todas as nossas missas são a renovação da Páscoa. Mas, aqui eu apresento o maior teatrólogo brasileiro. Bem na primeira página. Aí eu vi, acho que é o Paulo Autran, né? Paulo Autran. Falecido Paulo Autran. Um excelente teatrólogo. Ele é católico, como a maioria dos católicos. Não frequenta muito a igreja. E ele disse assim, Eu costumo frequentar mais a missa de sétimo dia, de alguns eventos, porque não estou satisfeito com as celebrações da missa. Não é? Porque é mal apresentada. Os leitores não proclamam a palavra. Cantores que dão um show, mas que não tem espiritualidade, não tem fé, não tem convicção. Alguns padres falam mal, né? Sem ânimo, sem vida. E ele disse, eu não gosto. De missas assim, um dia eu fui convidado pelo padre para fazer uma leitura, diz ele. E eu fui, me preparei bem. Li a leitura cinco, seis vezes. Depois, eu fui no ambão e fiz a minha leitura. E ele disse, o pessoal ficou encantado. Vi alguma pessoa chorando, pela leitura que eu acabei fazendo. E então, alguém perguntou, mas por quê? Porque eu coloquei espírito. Porque eu representei o personagem daquela, daquele trecho da Bíblia. É assim que deve ser. Então, a missa tem que ser feita com convicção. Volto a repetir de novo. Quem proclama a palavra de Deus, quem faz os comentários, quem faz as leituras, quem proclama a palavra, quem faz as humilhas, deve imitar os apresentadores da televisão, como nosso amigo Theo. Como aqueles atores e atrizes de teatro, de novelas, colocar vida, espírito, convicção. Sem convicção, tudo fica vazio. Sem sentido. É isso que o Paulo, Altran, falou e pediu. Né? Imagina, imagina. Ele falou também de Dom Helder. Ele disse assim, eu estou encantado com Dom Helder. Porque realmente ele fala com fé, com convicção, com alegria, com entusiasmo. Mas diz ele, eu não vejo quase padres falando assim. Eu digo que tem padres em nossa diocese que falam assim. Mas são poucos. E os outros? Eu não quero culpar os padres. Mas eu digo que a formação dos padres para fazer humilhas deve melhorar. Nos seminários deve ter mais formação. Nos seminários tem que ter mais humilética. Tem que ter mais teatro. Tem que ter mais estudo de comunicação. A comunicação da igreja, infelizmente, é fraca. Eu não quero generalizar, porque tem ótimos comunicadores. Mas também na igreja temos péssimos comunicadores. Que é uma desgraça. Paulo Altran diz o seguinte. Ai, como eu fico enjoado de ouvir aquele blá 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 na liturgia. é que não dá, só heróis mesmo, que ficam na igreja, ouvindo aquele blá blá blá, e hoje, até poucos são os heróis, temos heróis na igreja, que vão lá e ficam chateados mesmo assim, voltam de novo, então é preciso melhorar as nossas celebrações litúrgicas, é preciso fazer cursos, é preciso fazer preparação, a grande dificuldade que nós temos para cursos e preparação, é que temos poucas pessoas capazes e competentes para isso, lamentavelmente. Agora, o senhor já falou isso outras vezes, padre Antônio, porque o senhor é bem contundente, né, o senhor nessas suas afirmações, o senhor já falou isso em alguns cursos, é criticado também, que às vezes as pessoas podem dizer, o padre Antônio é muito duro nessas coisas. Em curso, sim, eu dou aula no seminário Pio X da Arquidiocese, para os seminaristas, pena que são da teologia, está, desculpe, questão da filosofia, e então eu falo para eles como é que devem ser as humilhias, como deve ser a preparação, como deve ser o atendimento do povo, como eles têm que fazer pastoral, mas são ainda filósofos. Eu queria que essas coisas fossem dadas no terceiro ano de teologia, segundo, terceiro ano de teologia, para os seminaristas, porque se eles não são preparados, o que é que nós podemos exigir deles? Se muitos seminaristas se tornam padres incompetentes, a primeira culpa devemos dar aos seminários, e para quem organiza os seminários, e para quem dirige os seminários, e desculpem os bispos, a primeira culpa deve ser os bispos, dada aos bispos, que não se preocupam de formar verdadeiros comunicadores da fé, comunicadores da igreja, os padres. Tem padres ótimos, e as igrejas se enchem, mas tem padres extremamente sofríveis, infelizmente. E a questão dos cantos? Como é que a gente vai ver essa questão dos cantos? Como é que o senhor é essa questão? Porque os cantos hoje, nas igrejas, é uma concorrente, todo mundo que quer fazer parte do Ministério de Música, falam assim, ou do grupo de canto, na minha época se chamava assim, não havia as coisas de Ministério de Música. Essa questão é do grupo de canto. Antes de responder, antes de responder, essa pesquisa, eu vou lhe fazer uma pergunta específica da pesquisa. Ah, então eu vou falar depois. Eu vou falar depois, daqui a pouco, essa pesquisa. Eu vou falar depois, porque alguém pode pensar que aquilo que eu estou dizendo são opiniões minhas. Eu gosto de trabalhar, aprendi na Universidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Eu aprendi a fazer pesquisas, e a pesquisa, ela abre os olhos da gente. Nós podemos, às vezes, pensar, ah, eu penso assim, ah, eu penso assim, ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo. Mas o achismo não traz a verdade. Você pode achar e você pode estar completamente errado. Eu gosto de ir nas fontes e procurar através de pesquisas para saber qual é a verdade. Então, antes de nós falarmos do canto, o padre Antônio Matius está se referindo a uma pesquisa que ele colocou aqui no livro dele, que a gente, então, vai falar antes dos cantos. Ele diz que uma pesquisa realizada em outubro de 2010, pelos alunos do seminário São Pio X, que ouviu 1.800 fiéis em 20 paróquias de Belém, deu o seguinte resultado. Em relação à proclamação da palavra, 54% das pessoas estavam satisfeitos, mas 46% insatisfeitos. O canto nas celebrações, 49% satisfeitos e 51% insatisfeitos. O uso do microfone, que também geralmente é um problema, 44% satisfeitos, mas 56% insatisfeitos. E também abordou-se a questão da homilia dos sacerdotes. 56% satisfeitos, mas 44% insatisfeitos. Essa pesquisa mexeu muito com o senhor, mobilizou muito a sua escrita, padre. Eu não tinha intenção de escrever esse livro. Disse para os seminaristas, olha, vocês escrevam um livro que aqui é ótimo, olha que resultado que vocês têm. Mas ninguém fez nada, então eu escrevi. É verdade, a pesquisa abre os olhos. Eu estou acostumado de fazer uma pesquisa por ano, quase todos os anos eu faço pesquisa. E a gente conhece a realidade. Claro, pesquisa científica, dentro das normas científicas, tudo direitinho. Eis aqui o resultado. Então não é opinião minha, mas é o que o povo diz. 1.800 pessoas de 20 paróquias da Arquidiocese de Belém. O que dizem isso? Isso é extremamente duro, não é? Porque, numa vez, eu fui convidado para ir para Marudá. Padre, vem e tá. Na minha vida sempre fui um bom atleta, um grande nadador. Uma vez, fiquei nadando no mar durante 10 quilômetros. Ah, fui lá para Marudá e eu quero tomar banho, nadar naquele oceano. E quando eu cheguei, eu vi o oceano ali. Oh, que lindo, que maravilha, esse Atlântico e tá. Depois fui para casa e tá. Quando eu voltei, eu perguntei, mas cadê o oceano? Tinha fugido. Estava uns 2 quilômetros para frente. Outro dia eu quis ir tomar banho lá uns 2, 3 quilômetros para frente. E a água estava a 20, 30 centímetros de altura. Resultado, eu não fui mais para Marudá, porque não gostei. A mesma coisa acontece com as pessoas. Quando vão num lugar e não gostam, a tendência é não voltar mais. Por isso, que menos de 10% dos católicos da nossa arquidiocese vão para a igreja, vão para as celebrações. Na Europa é pior ainda. E no Brasil eu não sei. Não gosta, não vai. Então, não vamos dizer, ah, o povo é frio, o povo isso, o povo aquilo. Não, não. Eu também não vou mais para Marudá. Porque eu não gostei. Então, nossas celebrações têm que ser atrativas, alegres, bonitas, que o pessoal vai com alegria. Ah, você fez uma pergunta sobre o quê? Sobre o canto. O canto. O canto também é importante na liturgia. Como é que o senhor vê a importância de preparar um canto para ele estar adequado à liturgia e não misturar um, sei lá, um canto que não tem nada a ver com o espírito da liturgia, padre? Que ótimo. Algumas das nossas paróquias aqui têm uns cantos lindos, 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 encantadores, maravilhosos e espetaculares. Em outros lugares, é como o povo diz aqui, ah, o canto não dá, é uma desolação, mal executados, mal preparados. Às vezes, claro que nem todos os cantores são grandes cantores, né? Cada um dá o que pode, quer servir a igreja como pode. Mas o povo está acostumado com cantos bem realizados, com cantos bem entoados, bem feitos. E todo mundo tem CDs e tudo mais. Quando eu ouço alguém na televisão cantando mal, sabe o que eu faço? Eu troco de canal. Se no rádio tem cantos mal executados, eu desligo. E o povo na igreja tem vontade de ir embora e não vai com certos cantos. Aqui mostra como metade, propriamente a metade dos fiéis estão descontentes. Porque são muitas vezes cantos mal preparados, mal ensaiados. Às vezes com um volume altíssimo. O Vaticano II diz, é preciso que o povo cante. O povo é o dono do canto. A assembleia, a ela compete cantar. Cada um tem o direito e também o dever de cantar. Mas muitas vezes, certos corais não deixam a gente cantar. Eles colocam aquele volume altíssimo, eles tem microfone, o povo não tem. E matam a voz. Apagam a voz dos cantores. E então o pessoal cala a boca. Corais, vocês têm que saber que vocês não são os donos do canto. Vocês têm que deixar o povo cantar. Quer dizer, a lógica então seria, pelo menos o que eu me lembro quando eu fiz a liturgia, seria as equipes de canto são importantes para sustentar o canto. E não serem os protagonistas do canto. O protagonista do canto é o povo. E você deve ajudar o povo, pelo menos a celebração litúrgica, as equipes devem preparar para que o povo cante. E ali tem um grupo de canto que sustenta o canto, obviamente, que inicia, que termina, alguém que toca, para sustentar o canto. Ou, exatamente, ou o coral, ou os dirigentes, os grupos, ou o dirigente de canto, com microfone, com boa voz, sustenta o canto. Mas não toma conta de tudo, porque o canto é da assembleia. O ideal ainda no canto, para que o povo cante, deveria se fazer o seguinte. Fica alguém, lá, à frente, e não nos fundos, nem na cantoria, nos altos. Mas lá à frente, fazendo até gestos, com um pouco de gestos, de regência para o canto, estimular o povo a cantar. Fazer com que, e, alguns, de voz boa e poderosa, bom seria que ficasse no meio do povo, para cá e para lá. E aqueles grupinhos, aquelas, sustentar o canto, aí, pouco a pouco, a assembleia incendeia. E todo mundo canta. Isso. Todo mundo canta. Isso é o que a igreja quer. Só que, pouco acontece. Na página 14 do livrinho aqui do Padre Antônio, ele coloca os 10 pecados mortais de corais das igrejas. Se você adquirir o livrinho, por R$ 2, você vai poder ler os 10 pecados mortais. A gente pode comentar alguma coisa no próximo bloco, não sai daí, a gente vai voltar daqui a pouquinho, porque ele dá o telefone também do WhatsApp, aqui da Fundação Nazaré, da TV Nazaré. Você pode se comunicar conosco, fazer sugestões de temas, de programas para o Janela Aberta, ou outros programas aqui da Fundação. Anote aí o WhatsApp do programa e da TV Nazaré. 988-14-1491. 988-14-1491. Hoje todo mundo utiliza o WhatsApp. Então, você pode passar uma mensagem pelo WhatsApp, dizer o que está achando do programa, que temas você gostaria que a gente abordasse aqui no Janela Aberta. A gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho, ainda falando sobre iniciação litúrgica com o Padre Antônio Matius. Não sai daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre iniciação litúrgica, entrevistando o Padre Antônio Matius, que é vigário paroquial da paróquia de Santo Edivis. Você já conhece o Padre Antônio, e presidente aqui do Tribunal Eclesiástico. Já o entrevistamos em outro momento, falando sobre questões de nulidade de matrimônio. E hoje ele está falando sobre iniciação litúrgica. Eu queria mostrar novamente o livrinho do Padre Antônio Matius. Aqui ele está o livrinho do Padre Antônio. Esse aqui é o livro do Padre Antônio Matius, iniciação litúrgica, olha aqui. Esse livro, ele publicou, esse opúsculo, né? Ele publicou em 15 de agosto de 2012, e existe uma série de orientações acerca da questão liturgia. Ele se preocupa muito com que a liturgia seja bem feita, seja bem elaborada, porque a liturgia da igreja é bem rica e bem bonita. E nós falamos já de alguns assuntos sobre microfone, sobre canto, mas também qual é a postura que o povo deve ter, Padre Antônio? Quer dizer, às vezes tem a questão do Padre, a questão das equipes, mas também o povo. Como é que o povo deve se comportar na igreja? Quer dizer, que expectativa e que postura? Porque existe uma... A Assembleia participa diretamente da liturgia. Sim, lindo. Nós precisamos lembrar o princípio do Vaticano II, com bases no Evangelho e na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Cada cristão é membro da igreja, é responsável, corresponsável do andamento de toda a igreja. Cada um de nós deve fazer a sua parte. O povo, em primeiro lugar, deveria ou deve cuidar para que as equipes de liturgia sejam bem preparadas. E quem tem boa capacidade, por que não participar dessas equipes? E quando vê que a coisa não anda, por que não falar? Tem o conselho de pastoral, tem o padre que fica sempre escutando, todos os padres, geralmente são muito dados com o povo, muito atenciosos, é o bom pastor que escuta as ovelhas. Por que não dizer padre e precisamos melhorar a nossa liturgia? Pode fazer assim, assim, assim. Essas são as minhas sugestões. Esse aqui, eu sugiro também para as equipes de liturgia que sejam feitos os cursos. Mas eu coloco que esses cursos não podem ficar só para as equipes. tem que ser cursos também para o povo. Eu estava fazendo o meu mestrado em Direito Canônico no Rio de Janeiro. Foi trabalhar numa comunidade. Era uma capela, pequena. Resultado, a participação do povo foi tanta, não só daquela comunidade, mas também de outras, que mesmo do centro do Rio de Janeiro vinham à missa lá. Como é que a coisa mudou? Porque eu comecei a fazer curso de liturgia para os membros da equipe de liturgia. O povo começou a participar, então eu disse, querem participar, vamos lá. Eu fiquei encantado numa oportunidade, numa capela tinha umas 80 pessoas nem curso de liturgia. Resultado, a liturgia mudou e enchia aquela igreja. Fato está que depois era a igreja sagrada, o coração de Jesus, uma capela. Fato está que a decisão daquela comunidade foi demolir aquela capela e fazer uma igreja muito maior. Hoje eles têm uma igreja maior. Isso dependeu de quem? Da responsabilidade do povo. Todo o povo pode participar e deve participar. Você é membro do corpo de Cristo, você deve fazer a sua parte. Se você é olho, enxergue. Se você é língua, fale. Se você é ouvido do corpo de Cristo, escute. Se você é braço e perna do corpo de Cristo, faça. Deus deu para você uma linda voz. Seja um cantor. Se você não tem a voz de ser cantor, faça, proclame a palavra. Se nenhuma dessas coisas você pode fazer, faça outras, receba as pessoas. A igreja é um povo de servidores e corresponsáveis pela igreja. Então, eu posso dizer uma coisa. que eu gostaria que até os bispos da CNBB ouvissem, ou nós melhoramos as nossas celebrações litúrgicas, ou a igreja católica está falida. O sucesso, ou o fracasso da igreja católica está nas celebrações. eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a importância da questão das celebrações. Eu estou falando da questão da importância de estar com o povo, de fazer a questão da celebração. Eu queria perguntar para o senhor e o silêncio, padre Antônio? E o silêncio? Como é que a gente pode, nesse turbilhão de barulho que a gente vive, como é que a liturgia pode proporcionar o encontro com Deus e também o recolhimento e o silêncio num mundo tão barulhento? Existe a importância do silêncio litúrgico? Sim, a sagrada liturgia, concílio Vaticano II e diversos outros documentos da igreja sempre falam do silêncio, porque é só no silêncio que Deus fala, é só no silêncio que nós podemos ouvir Deus, sem silêncio Deus pode falar, mas nós não vamos ouvi-lo, e a lógica é que Deus não fala no barulho, a nossa sociedade e vamos lá, Belém do Pará, estava lendo no jornal, como é que é? No Vó de Nazaré? Não, ah, liberal, que estava escrito assim, Belém é a cidade mais barulhenta do mundo, estava ali, mais barulhenta do mundo, a poluição sonora em nossa cidade é coisa horrorosa, estraga a saúde das pessoas, deixa a gente nervosa e todo, e o que acontece? O mesmo povo que adora o barulho, que anda com carros, som altíssimo, e som fortíssimo, traz o barulho também para a igreja, traz o mundanismo, essas são palavras não minhas, mas eu repito, traz o mundanismo dentro da igreja, tem pessoas que tem pavor do silêncio, foge do silêncio, né? Foge do silêncio, foge, e mais, tem pavor, tem medo, tem pessoas que não podem ouvir o silêncio na igreja, tem um pouquinho de silêncio, já começa, vamos rezar uma ave maria, uma duas ave maria, um glória ao pai, tem pessoas que também detestam o silêncio, ficam apavorados pelo silêncio, tem lá uma guitarra, não sei o que, já começa a puxar cordas para cá, para lá, tem outros que tem esses aparelhos onde você bate e já vira um tambor e não conseguem ouvir o silêncio, tem medo do silêncio, isso é uma ruína, porque Deus só fala no silêncio, nós podemos ouvir só a Deus só no silêncio, a igreja pede, vamos colocar silêncio, para dar importância, para refletir um pouco, então o silêncio é fundamental, se não há silêncio, a espiritualidade fica vazia, uma celebração, uma missa, ou qualquer outra celebração, sem verdadeira espiritualidade, ela é vazia, não diz nada, eu tenho uma outra pesquisa, que eu vou fazer um livrinho uma hora dessas, outro livrinho, vou fazer um outro livrinho, foram ouvidas mais de mil, mais de mil católicos, que se converteram para igrejas evangélicas, e então, a pergunta, eram duas perguntas, uma era essa, por que que você saiu da igreja católica e foi para evangélica, então, a maioria disse o seguinte, por que eu nunca encontrei Deus, por que a celebração na igreja católica eram vazias, por que eu ia para a igreja, a palavra de Deus era palavra sem fé e sem nada, mas isto vai aparecer no próximo livro, sem silêncio, não, as nossas celebrações são vazias, a gente esperneia no vácuo, não dá em nada, resultado, a gente cai. E tudo isso na formação litúrgica, o senhor aborda, a importância do silêncio, a importância de um canto que leve a intimidade com Deus, a leitura que leva a uma profundidade, porque o centro da celebração litúrgica é Jesus Cristo, o encontro com o Senhor, não é isso, padre Antônio? Sim. O centro não é ninguém, o centro não é nenhuma pessoa, não é nenhuma das pessoas que estão ali, assim, no sentido de aparecer, por isso que eu falei que não era um teatro, o centro é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso, é a Eucaristia. O centro é Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, que está presente nas celebrações, ele mesmo disse, onde se reunirem em meu nome, nem que seja, duas, três pessoas, eu estarei ali no meio deles, e nós nos reunimos para celebrações, não só duas, três pessoas, mas muitas pessoas, Jesus está ali, e como é que nós fazemos? É preciso silêncio, é preciso fechar os olhos, é preciso um pouco de contemplação, e ver Jesus que está ali, não só, os anjos dos céus também estão aí, não só, os santos e tá, também participam, isso está bem expresso nesse livrinho, só que precisamos melhorar um pouco para que a nossa fé seja real, como pode alguém ir para as celebrações e não se encontrar com Jesus, se Jesus está ali, e às vezes anos e anos e anos sempre fica vazio, e depois vai procurar Jesus nas igrejas evangélicas, nada contra as igrejas evangélicas, pelo contrário, se elas revelam Jesus, elas são cristãs, bendito seja Deus, bendita sejam elas, mas a igreja católica, cristã, ter que fazer com que seus fiéis vão procurar Jesus Cristo em outras igrejas, isso é absurdo. Muito bem, queria passar para você que está acompanhando o programa desde o início, o telefone do Padre Antônio, para que você possa entrar em contato com ele, ver a questão dos livrinhos, marcar um curso para ele poder ministrar aí na sua paróquia, na sua comunidade, anote o telefone do Padre Antônio, 98839-0361, anote aqui, 98839-0361, repetindo, 98839-0361, e o telefone aqui da Cúria, é o 3215-7001 ou 7002, 3215-7001 ou 7002, você, por favor, ligue, geralmente, a parte da tarde, porque de manhã ele sempre está em audiência aqui no tribunal, não é isso, o Padre Antônio? A preferência é sempre a parte da tarde. Agora, é importante preparar as celebrações, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que eu vi que o senhor está escrevendo aí, escreveu alguma coisa sobre as celebrações também bem pensadas para a missa com crianças, eu queria que o senhor falasse um pouquinho antes de a gente caminhar para o nosso fechamento, porque é importante preparar também as celebrações para as crianças, não é isso, Fábio? Sim, eu gostaria de dizer, insistir muito também com os catequistas sobre o bom uso do microfone, olha, tem pessoas que encostam muito o microfone na boca, e falar com o microfone muito perto da boca é como a gente falar dentro de um caneco, e as crianças, que é ótimo, na Santa Edvigia, por exemplo, a missa das 10 horas no domingo, é sempre realizada pelas crianças, elas que fazem os comentários, elas que fazem a proclamação da palavra, elas que fazem as preces, elas que cantam, que dirigem o canto, agora estão lá iniciando a dança, e pronto, crianças que participam e vivem essa missa, nesse livrinho, nesse livrinho, na página 16, eu tenho, eu tenho breves explicações sobre a missa, e exatamente para as crianças, não só, mas também para as crianças, para elas entenderem um pouco, agora, as crianças, quando você infunde fé, quando você faz com que elas sintam Jesus Cristo ali, pronto, é claro, que as crianças, elas tem a tendência de fazer como muitos adultos, ficar com o microfone aqui encostado no queixo, aí é uma desgraça, agora, nossas crianças, da paróquia Santa Edviges, ensinam para muito adulto, para muito barbado, como se faz a proclamação da palavra, isso que é importante, então, as crianças precisam de missa própria, às vezes, fazem encenações, às vezes, eu digo certas coisas, da palavra de Deus, pega e faz encenação, tudo bem, aí elas vivenciam, isso é importante, preparar bem, não basta, porém, preparar bem as crianças, precisa preparar bem, também, muitos adultos, e muita gente, que trabalha, em equipe de liturgia, há 10, 15, 20 anos, às vezes, pensam que são doutores, e, precisa atualizar-se, melhorar um pouquinho mais, tá certo, bom, Padre Antônio, eu quero agradecer ao senhor a participação no programa de hoje, teremos muita coisa para falar ainda, mas o tempo é pequeno, quem tiver interessado, já falei dos telefones, e também gostaria de falar aqui, novamente, do nosso WhatsApp, telefone aqui da Fundação Nazaré, do programa Janela Aberta, e de outros programas, você pode passar uma mensagem, fazer uma sugestão de pauta, será um prazer atender ao seu pedido, é o 988-14-1491, esse é o WhatsApp aqui da TV Nazaré, você pode utilizar, faça a sua sugestão, comente também sobre os programas que você está assistindo, será um prazer poderem estar em contato com você, o telefone de novo do Padre, vou dar novamente aqui, para que você possa também entrar em contato com ele, 988-39-0361, 988-39-0361, e 3215-7001, 3215-7002, agradecer ao Padre Antônio, por ter vindo aqui ao nosso Janela Aberta, desejar sucesso, e que ele escreva um outro livrinho, para que a gente possa entrevistá-lo mais uma vez, 30 segundos para as suas considerações finais, Padre Antônio, por favor. A salvação da Igreja Católica está na liturgia bem realizada, é preciso que nós, católicos, nos preocupemos disso, vamos fazer cursos, participar de cursos, e este é um bom cursinho, que pode ser dado nas paróquias, como, aliás, muitas paróquias, já estão dando, muita gente já tem esse livrinho, muitos outros, não tem, então, se querem adquiri-lo, adquiri-lo, aqui vão ouvir, não só o que eu falei, mas muita outra coisa, que nós não falamos. muito obrigado, Theo, pela sua presença, obrigado aos telespectadores, que ouviram essas palavras, e, meu desejo é um só, vamos melhorar as nossas celebrações litúrgicas. Tá certo, muito obrigado mais uma vez, e obrigado a você, que nos acompanhou no programa de hoje, até a próxima semana, mais um Janela Aberta, até lá, tchau, tchau, tchau.